Bom dia, bom dia, pessoal do Noronho. Nós estamos aí na última aula do ano, para quem vai passar direto, né? Nós estamos aí para surgir o capítulo do caderno de atividade do capítulo 13, 14 e 15, que o 16 nós já fizemos sexta-feira. O caderno de atividade do capítulo 13 é a página 5. Nós vamos começar a falar justamente do neoliberalismo, globalização e crise do socialismo. O neoliberalismo é justamente ali a filosofia do Estado mínimo, que nós já tínhamos falado, que serve de base para a globalização, a união de mercados, aí que se formam grandes mercados para o mundo, associações, união, alfandegadas, que é igual a União Europeia, o Mercosul. E nós vimos a crise do socialismo porque o próprio socialismo, naquela economia planificada, não conseguia existir, é óbvio, chegou ao fim com a perestrói, que é a glasnost, que foi a reabentura política e econômica da União Soviética com a queda do muro de Berlim. E a nova ordem mundial foi a vitória do neoliberalismo-capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e pela globalização das informações, produtos e mercadorias. Tranquilo? Então, nós vimos isso lá no capítulo 13 e nós vamos direto para justamente fazer a atividade. Então, página 5. Para compreender as políticas do neoliberalismo, é necessário retomar as principais características do liberalismo. Assinar a alternativa que contém os elementos que fazem parte do liberalismo. Letra A, para marcar não intervenção do Estado na economia. Letra B, não marcar governo autoritário. Liberal é ser contra o governo autoritário. É que sim! Obrigado, estou gripado. Letra C, as propriedades pertencem ao Estado. Errado, o liberal defende a propriedade privada. Letra B, para marcar Estado como garantia de segurança, justiça e educação. Se o Estado não intervenha na economia, ele garante a propriedade privada, a segurança, a justiça e a educação, para que todos possam consumir em paz. Letra E, monopólio comercial. Errado, não marca isso. E letra F, é o trabalho como fonte de riqueza. O liberalismo era diferente daquela galera lá que acreditava que a terra era sinônimo de riqueza. E sim, era o dinheiro, era o trabalho. É isso que valoriza o país. Então, o número um, você tem que marcar A, D e F. Número dois. No início da década de 1980, o antigo modelo econômico liberal passou por uma reformulação para atender as mudanças de um novo contexto histórico político. A respeito desse assunto, leia o trecho a seguir. O rótulo neoliberal marcava uma sua adesão aos princípios de livre mercado e economia neoclássica que emergiram na segunda metade do século XIX. Para substituir as teorias clássicas de Adam Smith, David, Ricardo e naturalmente Karl Marx. Mas também seguiam a ideia de Adam Smith que a mão livre, a mão invisível do mercado constituía melhor recurso de mobilização de mesmo as mais vinhas extintas humanos, como a burra, a ambição e o desejo de riqueza e poder em benefício de todos. Assim, a doutrina liberal opõe-se profundamente às teorias do Estado intervencionista, como a de John Maynard Keynes, que alcançaram preeminência nos anos de 1930, em resposta à Grande Depressão. De acordo com a leitura do seu texto, seu conhecimento é um cenário verdadeiro ou falso. A sequência está aí. Fica FVFVF. Mas eu vou ler para explicar. Conforme o neoliberalismo, o Estado deveria se proprietar de empresas. Não. Estado neoliberal tem que ser ali Estado mínimo. Ele só fica na mão dele que é essencial, as suas armadas e a segurança. O resto ele pode privatizar tudo. Segunda. Assim como a TV liberal do século XIX, o neoliberalismo defende a autorregulação do mercado e a livre concorrência. Correto. É a lei da oferta e da procura. Se você tem 10 lojas de roupa na mesma rua, só vai ficar aquelas que oferecem um produto de qualidade com preço razoável. Quem não oferece um produto bom, vai quebrar. E isso, a livre concorrência, traz a melhoria de produtos, de serviços e, consequentemente, um preço mais justo. Essa que é a teoria do capitalismo. Sem monopólio. Depois. Ao contrário do liberalismo, que rompeu as políticas mercantilistas do absolutismo, o neoliberalismo está associado às políticas mercantilistas do Estado. Erradíssimo. Neoliberalismo, Estado mínimo. Coloca isso lá. Segundo o texto, é possível afirmar que as políticas de intervenção do Estado na economia, como o Alfred State, foram uma resposta à grande depressão de 1930. Correto. Lembra que aquela fase, depois da depressão de 1929, foi necessário o Estado americano e o governo intervindo na economia para recuperar. Quem é neoliberal, ele tem horror à intervenção do Estado na economia. Mas, para recuperar os Estados Unidos e o mundo, automaticamente, da crise de 1929, nós vimos lá o New Deal, que foi a intervenção do Estado na economia, a forma de se produzir, a quantidade, o preço. E deu certo. Só que depois havia o neoliberalismo. Eles vão acabar com essa política de Alfred State. Ok? A última. Conforme o texto, o neoliberalismo, assim como o liberalismo, alimenta a ambição e o desejo de riqueza dos investidores capitalistas, que agem apenas em benefício próprio. Isso, na teoria capitalista, é fácil. Porque, se você é neoliberal, a riqueza deve ser gerada e repartida, entre aspas, entre o trabalhador e o burguês, de acordo com sua aplicação. Isso aí é teoria socialista. Três. Quais são os aspectos positivos e os negativos da globalização? Teve uma pergunta igualzinha dessa na pochila. Igual. Sem tirar nem pôr. Aspectos positivos. Vão lá. Inovações tecnológicas. E essas inovações, elas vão a países que não teriam como desenvolvê-las. É o caso do Brasil, que pode ter ali uma empresa de tecnologia de ponta, aqui no Brasil, para construir, de repente, celular. Uma empresa americana. A Apple, por exemplo. Ela tem que trazer a tecnologia. E isso vai facilitar uma outra coisa. A comunicação, que fica global. É um aspecto positivo. Você pode produzir em qualquer lugar. Você pode administrar a sua empresa de qualquer lugar. Você pode transportar produtos e matéria-primas para qualquer lugar. E vender em qualquer parte do mundo. Qualquer parte. Lá do Belarus, até mesmo aqui no sul da América do Sul. Não há mais fronteiras. Aspectos positivos. Eu falo mais de um. Aspectos negativos. A criação de um mercado único e global. A globalização. Traz interdependência de mercados. Isso ocasiona o quê? Se um país entrar em crise, arrasta todos os outros. Então, coloca lá. A interdependência de mercados, de países formando blocos econômicos, leva, muitas vezes, um país a quebrar e arrastar todo mundo. É o caso dos Estados Unidos, que arrastou todo mundo para a crise de 2008. Da Bolsa de Valores lá. Do, do, do... Como é que fala? Da... Das moradias. Das moradias. Esse é o filme. E o aspecto negativo. Com essa crise, vem também o desemprego estrutural. O emprego estrutural é quando a tecnologia substitui o homem. Esse emprego não vai voltar mais. Você está numa linha de produção, um robô agora que coloca o vidro num carro. Já não é mais duas pessoas. Você corta ali aquele emprego e ele não volta mais. É o gatilógrafo que escrevia lá na máquina de escrever e agora nós temos computadores. E agora você está falando no celular para digitar e pesquisar as coisas. É uma coisa que não volta mais. Acabou. Dois aspectos negativos. Tem também outro aspecto cultural, que é a homogeneização de valores, culturas. Todo mundo se veste igual, pensa igual, vê o mesmo filme, usa o mesmo tênis. Isso aí é a falta de individualidade. Para se criar um mercado global consumidor, você não pode ter pessoas individuais que fazem a sua própria roupa e querem ser diferentes. Então você perde a individualidade. É um aspecto também negativo. Eu falei três, né? Tá bom. Coloca aí, se quiser. Quatro. Relacione a coluna da direita com a da esquerda. Perestróico e glasnost. Perestróico é a reforma econômica, que o lema era menos canhão, mais manteiga. Alguma coisa assim. E a glasnost é a reabertura política, a liberdade de pensamento, expressão, a formação de vários partidos. As duas ajudaram a acabar com a economia planificada na União Soviética. Então, a abertura política, número dois, glasnost. Depois, reestruturação econômica, perestróica. Depois, transparência nas ações de governo. Ali é o fim da perseguição, da oposição. Isso é glasnost. E depois, se eu lembro, o popular era mais manteiga e menos canhões. Eu inverti na hora de falar. Beleza. É a número um, perestróica. Fica dois, um, dois, um. Dúvidas? Posso passar essa página? Sim ou não? Podemos passar ela? Página 7. Questão vestibular da Universidade Federal do Maranhão. Acho que é isso. Uma das principais características do neoliberalismo é o equilíbrio entre o custo e o benefício dos serviços públicos, a democratização das relações entre instituições públicas e privadas, o pleno emprego, uma educação pública para todos, independentemente de classes sociais, ou então o estado mínimo. É óbvio que você vai marcar o estado mínimo. Professor, o que é o estado mínimo? O estado, o governo, investe o mínimo possível no cidadão. Ele privatiza tudo aquilo que não é necessário, à exceção de segurança interna e as forças armadas. Isso ele não privatiza. Agora, rodovia, saúde, educação, tudo pode ser privatizado. É a filosofia do estado mínimo. O estado só garante a propriedade privada, a justiça e a segurança. E nada mais. O resto, o próprio divino, tem que correr atrás. 5. Letra E. 6. A implantação da nova gestão pública iniciou-se na Inglaterra, sob a administração de Margaret Thatcher, a dama de ferro. Junto com um forte discurso de defesa do estado mínimo, Margaret Thatcher assumiu o cargo de primeiro-ministro no Reino Unido em 1979, com a firme determinação de reformular o que ela percebia como uma economia britânica em crise, um serviço público, em suas palavras, letárdico. De acordo com o texto e seus conhecimentos, faço o que se pede. Cite duas medidas que caracterizaram a política do estado mínimo defendida pela primeira-ministra inglesa, Margaret Thatcher. A primeira coisa que um cara que é neoliberal faz é cortar o gasto público. Fala pra lá. Corte de gastos públicos. Professor, corta onde? Pode cortar na saúde, na educação, corta na segurança, corta na pavimentação, corta na energia elétrica. O problema é que isso depois traz crise, né? Tipo lá na Amapá, que o pessoal ficou lá duas semanas sem energia. Não teve investimento, a empresa era particular, ela foi privatizada, neoliberalismo. Ela não investiu, ninguém fiscalizou, acabou a luz duas semanas. Quem foi socorrer foi o governo brasileiro. Então, a primeira coisa que foi aplicada é corte nos gastos públicos, em diversas áreas. Depois, vira, privatização de setores que eram ineficientes, como saúde, educação, comunicação, energia, energia, foi privatizado lá na Inglaterra, e também a concessão da exploração de riquezas naturais à iniciativa privada. O que é a concessão da exploração de riquezas naturais? É tipo o Brasil, é rico em minério, manganês, ouro, prata, estanho. O que o Brasil faz? Privatiza tudo, entrega na mão das empresas estrangeiras para fazer, ou então nacionais, com capital estrangeiro, para explorar isso. O Brasil vende as riquezas naturais. O Brasil faz muito isso. Ok? Isso tudo foi aplicado por Margareth Atch. Outra coisa. B. Outra coisa não. Vamos para B. Explique por que Margareth Atch foi chamada de dama de ferro durante sua gestão com o primeiro-ministro da Inglaterra. Porque as suas medidas neoliberais foram duríssimas e afetaram diretamente a população. E ela não voltou atrás, mesmo sendo impopular. por isso que ela recebeu o apelido dama de ferro. Tem até uma série aí chamada The Code que está passando agora, eu não assisto, que está retratando ela agora. E ela era dura, até mesmo com a realeza britânica. Ela era extremamente impopular, porque suas medidas afetavam a população. Imagina que você tinha educação de qualidade, saúde lá na Inglaterra, e de uma hora para a outra você perde tudo. Agora você vai ter que trabalhar e bancar. É isso que acontece. Ela ficou extremamente impopular. Daí que o apelido dama de ferro. Ela não tem coração. Ela não pergulou ninguém. Ok? Beleza, Amanda. Tranquilo. Estava sem internet, hoje está meio ruim. O pessoal está falando aqui também no grupo da escola. Depois. Sete. A respeito das mudanças do leste europeu no final de 1980, relaciona as características do processo de transformação política aos seus respectivos países. A, Polônia, B, Hungria, C, Tchecoslováquia e D, Yugoslávia. Nós fizemos a pesquisa também em Yugoslávia e Tchecoslováquia. Não quis, né? A sequência ficou A, D, B, C. Instituiu o bicameralismo, estabeleceu um senado do presidente da república, desvinculou-se do socialismo, efetuando relações econômicas com países capitalistas. Em 1990 foram realizadas eleições para o sufragio universal. A, Polônia, foi o primeiro país a sair da cortina de ferro. Depois, seu processo de desalinhamento do bloco socialista ocorreu de forma conflituosa e resultando em guerra civil. E o Yugoslávia, que vai se quebrar em vários países. Alterando a atenção política criando parte do socialista e realizando uma política de abertura capital externa. Letra B, Hungria. E, obviamente, a letra C, que é a Tchecoslováquia, seu desalinhamento resultou na criação de novos países não ocorrendo conflitos nesse processo. Ok? A, D, B, C. Página 8. Em 1936, o secretário-geral do Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, lançou um conjunto de medidas que tinham como objetivo acabar com a crise política e econômica que assolava a União Soviética. A respeito desse contexto, analisa a Charles Lashigui. Você vê aí, em inglês, Glasnost, o Gorbachev, o cara que está com a mancha na testa. Do outro lado está, democracia e liberdade. Aí você lê embaixo, democracia e liberdade na parte inferior, você vê, se ela é assim quando beber, o que vai ser quando nascer? O que essa chart está mostrando? Que no processo de libertação houve muitos conflitos, principalmente na União Soviética. E a própria Rússia, hoje, que era a União Soviética, não conseguiu controlar esse processo. Virem os conflitos que existem até hoje lá. A Rússia está atacando a Ucrânia pela Crimeia, a Uslávia, a Sérvia. Nós vimos o que aconteceu lá. Então, vão as questões. De acordo com a análise da chart e seus conhecimentos, há cenário alternativo que melhor corresponde à interpretação dessa imagem. O BB representa a medida governamental Glasnost, que tinha como principal objetivo o aumento de investimento na indústria bélica, a ação impopular que rendeu diversas críticas ao secretário-geral. Errado, porque reforma econômica é perestroica. Depois, letra B. Gorbachev calça sapatos da União Soviética e corre o risco de uma queda com o crescimento do BB Glasnost, cuja abertura política poderia resultar no crescimento do processo democrático e o fim da União Soviética. Correto. Letra C. O sapato de Gorbachev simboliza o grupo Nomenclatura, que aprovou medidas governamentais da Glasnost. Para tudo. Nomenclatura é a galera que queria manter a União Soviética, manter os seus privilégios. inclusive tentaram dar um golpe em Gorbachev e não tiveram sucesso. D. O BB representa a medida governamental do Glasnost, imposta à população soviética pela Nomenclatura. Errado. De novo, não cai nessa pegadinha. A Nomenclatura queria a manutenção da União Soviética, a falta de liberdade, a KGB, a economia quantificada, para manter ali os seus privilégios. Letra E. O crescimento desmitido do BB Glasnost representava ampliação do sistema socialista na União Soviética e gerou identificação de conflitos políticos na Guerra Fria. Não, está errado. Então é a letra B de bola. Ok? Charge legalzinha é essa. Questão 9. A queda do muro de Berlim ocorreu no 9 de novembro de 1989. Protuz um texto dissertativo elencando as razões que fizeram esse concessimento um marco na história da Alemanha e o seu significado para o contexto político internacional. Galera, o texto é fácil. Com a dissolução da União Soviética, não precisa colocar o texto que está aí na pochila, não. Com a dissolução da União Soviética, um dos maiores símbolos da Guerra Fria era o muro que separava a população da Alemanha ocidental e oriental. Com sua queda em 1989, houve a unificação dessa população que não se via há décadas e também marcou o fim ideológico que acontecia no mundo entre capitalistas e socialistas, pois após isso a União Soviética foi extinta, ela acabou. Foi o maior símbolo do fim da Guerra Fria, foi o maior símbolo do fim da bipolaridade, foi o maior fim do símbolo que dividia povos no mundo todo, o que acontecia dentro da Alemanha, o mesmo povo dividia em duas partes. então é isso que você tem que ressaltar, que aquele muro de Berlim simbolizou o fim da Guerra Fria, da bipolaridade, a união de povos que estavam separados há décadas simplesmente pelo capricho de capitalistas e socialistas não poderem conviver no mesmo lugar. Representou o fim da Guerra Fria, ok? A vitória também dos Estados Unidos, não deixa de ser mentira, é a nova ordem mundial, ok? Dúvidas? Dúvidas? Então tá bom, já copiaram? Pode passar? Dez. Sob o golpe de agosto, assinar a alternativa correta, é o golpe para tentar tirar o Micael do poder. Teve apoio aos membros da nomenclatura, pois eles te interesseam na descentralização da política da União Soviética. Aconteceu 19 de agosto de 91. Foi o manifesto de apoio às medidas governamentais de Gorbachev. Foi o contrário, né? Iniciou o processo de abertura econômica da União Soviética. E a letra E, que é a correta, foi uma tentativa de golpe de Estado reabitada pelos opositores de Gorbachev que contestavam as medidas governamentais tomadas pelo presidente, entre eles a nomenclatura. Então, é a letra E. Quando Gorbachev pediu o desarmamento mundial, porque eles já não conseguiam mais investir em armas, fez a reforma econômica, a perestroika, para satisfazer a população de serviços básicos e alimentos também, quando veio a Glasnost, que permitiu a reabertura política, permitiu o multipartidarismo, acabou com a perseguição à KGB, aos meios de comunicação, liberdade de imprensa, aquilo ali representou o fim da União Soviética. E depois daquilo, foi ali se tomando um caminho sem volta. Quem era da oposição queria manter o seu privilégio, queria manter seu status no Partido Comunista, e eles tentaram tirar do poder o Mikhail Gorbachev, não deu certo. Houve uma tremenda mobilização popular e recondução dele ao poder. Ok? Depois, questão do Enem, número 11. O mapa a seguir revela como as fronteiras e suas representações gráficas são mutáveis. Guerra Fria, 1945 e 1989. Aí, é o leste europeu. Do outro lado, pós-Guerra Fria, como é que se desmembrou vários países? Tchecoslováquia sumiu, aí o Guslávio se quebrou em vários países, e até hoje dá conflito. Por exemplo, a Crimea na Ucrânia acabou, foi invadida uns anos atrás, dois anos, pela Rússia, que reivindica aquele território. Até hoje, nós temos lá guerras religiosas, ideológicas, políticas, entre alguns países e também, dentro dos países, algumas etnias. essas significativas mudanças das fronteiras dos países da Europa Oriental nas últimas décadas do século XIX, direta ou indiretamente resultaram no fortalecimento geopolítico da União Soviética, não, enfraquecimento. Da crise do capitalismo da Europa, não, foi a maioria desse país adentrada ao capitalismo, transformaram a economia de mercado e sua política. Letra C, que é a correta, da luta de antigas e tradicionais comunidades nacionais religiosas oprimidas pelos Estados criados antes da Segunda Guerra Mundial. É o caso que nós vimos lá, de Yugoslava, Tchecoslovaco. Depois, do avanço no capitalismo e da ideologia neoliberal do mundo ocidental. Não, não. E letra E, da necessidade de alguns países sobre desenvolvidos ampliares dos territórios. Não, esquece países sobre desenvolvido. A letra correta, 11, questão do Enem, letra C de caso. 12, marcando o final do século XX, a chamada Nova Onda Mundial foi responsável por uma nova configuração internacional, resultante da Guerra Fria, assinada a única alternativa que não corresponde a essa nova ordem mundial estabelecida. É a letra B, expansão do sistema socialista. A nova ordem mundial é ditada pelos Estados Unidos, neoliberalismo, eles têm a, eles são a grande potência militar e econômica mundial. Quem é que está tentando desbancar os Estados Unidos? A China, que é comunista na sua política, mas ela é híbrida, ela é capitalista na sua economia. Ok? 12 letra B de bola. Então, vamos ir para o capítulo 14, correção Brasil-Nova República. Capítulo 14, Brasil-Nova República. Nova República é o processo de redemocratização do Brasil até chegar ali na tirada do poder do impeachment de Dilma Rousseff e a eleição ali do Jair Messias Bolsonaro. Então, nós estamos falando de 1989, quando Sarney sai, é a primeira eleição livre, até os dias atuais. Ok? É o processo que culminou com a reabertura política do Brasil. Vamos lá. Página 14. Assinale as alternativas que contêm as medidas que contribuíram para o processo de redemocratização. Revogação do AI-5. Pode marcar. Plano Coen, Getúlio Vargas, não marca isso, está errada. Aprovação da lei da Anistia, correto, perdoar os crimes cometidos na ditadura da direita esquerda. D. Apoio governamental no movimento de direita já, errado. E letra E, estabelecimento de novos atos institucionais. Também não. Então, número 1, letra A e letra C. Ok? 2. No período da ditadura civil militar, foram realizados diversos atos contrários ao governo. A respeito desse contexto, observe a charge. Aqui o povo está reivindicando na charge. Por quê? Eu não sei se vocês estão vendo, tem um povo na janela e o presidente. O povo está na sua janela reexigindo suas eleições diretas já. Então, o que eles estão reivindicando? Eleições diretas. Por quê? Porque no final da ditadura houve a promessa de fazer eleições, só que elas foram indiretas. Quem escolheu foi o parlamento e o povo não teve direito a votar. Foi eleição de Tom Grego Neves, ele morreu e quem assumiu foi o José Sarney. Indiretamente. Eleito pelo parlamento e não pelo povo. Ok? Tem a segunda charge. Tem uma solução. Aí o presidente levanta a mão. Vai dar as diretas? Aí embaixo ele fala, não, mudarei para uma sala sem janelas. Ou seja, ele ignora a vontade do povo. Aí vem a letra B. A quem o povo está fazendo essa reivindicação? Ao presidente da república. Ok? Era o presidente da república que estava sendo interpelido para poder fazer as eleições diretas. Só que ele não aceita. Ele dá discorso para o povo e vai para um local que não tem janela. O movimento direta já não obteve sucesso. A primeira eleição brasileira após a ditadura foi indireta, sem suprase universal. Ok? Beleza. Eduardo não está me escutando não. Está com problema. Depois, letra C. A reivindicação do povo foi aceita? Não, não foi aceita. Letra D. Qual a solução encontrada por um dos personagens da charde? Não ver e não ouvir o povo. Vírgula. Ele trocaria de sala onde não havia janelas. Então, coloca lá a letra D. A solução encontrada foi ignorar o povo. Não ver e não ouvir. Você ir para uma sala onde não havia janelas. Pronto. É isso que os políticos fazem até hoje com o povo, né? Não é novidade. Depois, é. A que movimento civil a charde faz referência? Explique. É um movimento direta já. Vírgula. Esse movimento reivindicava o sufragio universal para a eleição do primeiro presidente brasileiro. O que não acontece pelo instante de Almeida Neves é eleito pelo parlamento, acaba morrendo e o serviço assume. O José Sarney. Ok? Não teve apoio do governo a direta já. Abertura lenta e gradual. Lembra disso? Abertura lenta e gradual. Dúvidas? Dúvidas, dúvidas. Podemos passar? Vai lá, Júlio. Copia. Estou gripado, galera. Pode? Beleza. Três. Questão do Enem. Batizado por Tranquilo Neves de Nova República, o período que marca o reencontro do Brasil com os governos civis e da democracia ainda não completou seu quinto ano e já viveu dias de grande comoção. Começou com a tragédia de Tranquilo Neves, seguiu pela euforia do plano cruzado, conheceu as depressões da inflação e das ameaças de hiperinflação e desembocou na movimentação que antecede as primeiras eleições diretas para presidente em 29 anos. Eleição de quem? Direto. Primeiro, Fernando Collor de Mello. O período descrito apresenta continuidades e rupturas em relação à constituição histórica anterior. Uma dessas continuidades consistiu na representação do legislativo como a fórmula do bipartitarismo? Esquece isso. Detenção de lideranças populares por crime de subversão? Não. Já se permitia a reunião popular. Letra C, que é a correta, presença de políticos com o trajetório dos regimes autoritários. Com a lei da anistia, políticos que estavam lá apoiando a ditadura passaram para a democracia de maneira tranquila, eles não foram punidos, não foram julgados, não fizeram absolutamente nada e eles puderam ser eleitos. E são até hoje. Ok? Tem muita gente que apoia a ditadura que está viva e é eleito governador, prefeito, senador e um monte de coisa. A letra correta é a letra C. Letra D, provocação das restrições a divinos atos institucionais. Não, galera, já era a redemocratização. E a letra E, estabilidade da economia e congelamento anual de preços. Nós vimos que isso não deu certo com o plano cruzado. Letra C, correta, número 3. 4. A respeito da sociedade brasileira na atualidade, leis afirmativas. 1. Uma das conquistas do movimento negro é a instituição do dia 20 de novembro com a consciência negra. Foi agora. Isso pensado. 2. A concentração de renda na mão de poucos brasileiros é um problema social que tem raiz no período colonial. 1. Deixa eu pensar. Será que isso é correto? Sem comentário. 3. Não há desigualdade de oportunidades entre homens e mulheres no Brasil. E tem gente que ainda vai concordar do outro lado. As mulheres recebem, em média, 30% a menos que os homens no Brasil ainda. De acordo com a análise das afirmativas, assinar a alternativa é correta. É óbvio. Número 1 e 2 são verdadeiras. É a letra C de casa. 4. C de casa. Ok? Podemos ver a página nele? Sim ou não? 5. A Constituição Brasileira promulgada em 1978 ficou considerada como Constituição cidadã por causa de sua abrangência em relação aos valores de justiça e liberdade. Leia a seguir alguns trechos de documentos. Poxa, li isso. Só vou ler o artigo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, estrangeiros, residentes do país, a inviolabilidade, o direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, nos termos da seguinte. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E a 4. É livre a manifestação de pensamento sendo vedado ou anonimato. O que isso quer dizer? Você pode se manifestar, mas você não pode ficar coberto. Ok? Você tem que mostrar o seu rosto o que você pensa e fala. Então, não existe essa coisa de você ficar colocando avatar no seu computador para ficar ofendendo alguém. Com base na leitura e seus estudos analisam afirmativas como falsas e verdadeiras. A sequência ficou FFVVV. A Constituição de 38 estava alinhada à legislação implantada pelos governos militares? Falso. Ao afirmar que ninguém será submetido à tortura, a Constituição reafirmava as políticas dotadas pela Operação Condor? Falso. Ao afirmar que as manifestações de pensamento são livres, a Constituição reconhece direitos que foram suspensos pelos medidas como o AI-5? Verdadeiro. Atitudes como o sexismo não estão de acordo com a Constituição. Verdadeiro. A Constituição de 88 pode ser considerada a Constituição do cidadão por respeitar os direitos civis fundamentais. Verdadeiro. Preencha a frase e segue e complete a cruzadinha. Vamos lá na cruzadinha. Vamos direto. A cruzadinha ficava letra A Plano Verão letra B Cruzeiro letra C Impeachment A letra U eles não fizeram nada. Impressionante, né? A letra D Neoliberalismo Neoliberais, perdão. Letra D é Neoliberais Neoliberais Letra E Plano Real aí você coloca um traço e um if no meio Letra F Privatizações Letra G Aceleração E letra H Mensalão Podemos passar? Sim ou não? Ok? Já copiaram? Sete Escreva as principais mudanças do governo Luiz Inácio Lula da Silva em relação às políticas de governos anteriores. Qual é a meta do governo qual foi a meta do governo de esquerda de Lula? Reduzir a desigualdade social no Brasil com programas sociais. Programa Bolsa Família Proúnica o Programa Universidade para Todos o PAC que é Programa de Aceleração de Crescimento o objetivo do governo Luiz Inácio era diminuir as desigualdades sociais garantindo serviços básicos à população e também ao consumo de produtos que não tinham direito nunca tiveram Ok? Oito Leia o trecho do texto O texto do impeachment Dilma Rousseff ao contrário do processo de afastamento de Fernando Paulo de Mello gerou uma forte reação em parte de seus eleitores e colegionários Embora tivesse baixíssima popularidade no momento do impeachment Dilma pertencia a um partido bem estruturado com forte representação nas classes populares e nos setores mais à esquerda Ainda que tivesse raízes oligárquicas Paulo ou Collor não era um representante identificado de forma tão próxima aos partidos ou setores estruturados na vida política brasileira Diferentemente do afastamento de Collor o impeachment de Dilma transcendeu a figura do presidente ou seja não queriam tirar somente Dilma da presidência queria tirar o PT entender a ideia do texto é isso Com base na leitura dos seus estudos faço o que se pede a seguir Quais as principais diferenças entre o impeachment de Dilma Rousseff e Fernando Collor de Mello Galera só tem uma coloca lá a principal Fernando Collor de Mello foi afastado com provas de corrupção vou repetir Fernando Collor de Mello foi afastado com provas de corrupção e beneficiamento e enriquecimento ilícito A Dilma Rousseff ela foi afastada pelas pedaladas fiscais e também pela sua baixa popularidade ninguém provou que ela cometeu o ato de corrupção no seu mandato ponto essa que é a resposta ok Fernando Collor de Mello corrupção enriquecimento ilícito esquema de corrupção Dilma Rousseff baixa popularidade inabilidade de governar mesmo baixa popularidade e também crime de responsabilidade fiscal igual a ela teve um monte de gente que fez aqui prefeito governador mas ela que pagou o pato o negócio era tirar o PT do poder conseguiu ok ela não foi provada corrupção dela isso é verdade devassar a vida dela ninguém provou nada letra B assinar a alternativa que explica a frase no texto diferentemente do afastamento de polo o impeachment de Dilma transcendeu a figura do presidente qual era para marcar é a terceira com X o impeachment de Dilma não estava ligado apenas a sua figura política mas também se relacionava a desaprovação popular do partido ao qual percebia ou seja a população desaprovava o PT sobretudo não só a Dilma então juntou tudo ela não sabia governar era ineficiente e ela acabou sendo tirada pelas pedaladas fiscais uma coisa que muitos governadores e prefeitos fizeram mas não foram punidos tranquilo? podemos passar para a coleção do capítulo caderno de atividade capítulo 15 podemos passar? coleção do capítulo 15 América Latina antes recentes vamos lá América Latina América do Sul América Central mesmo que parte da qualidade histórica e políticas religiões tem grande semelhança em seu processo de colonização que ocorreu durante o século 16 ao 19 a respeito das principais semelhanças entre elas a análise afirmativa de seguir e assinarem verdadeiro ou falso galera nós acabamos de ver esse capítulo a sequência fica verdadeiro falso verdadeiro falso e falso número 1 verdadeiro falso verdadeiro falso e falso ok? questão 2 Universidade de Ceará o que concebe a história como uma disputa ou atrás da miséria da América Latina são resultados de seu fracasso perdemos outros ganharam mas acontece que aqueles que ganharam ganharam graças ao que nós perdemos ou seja exploraram nossas riquezas enriqueceram a Europa toda e depois eles falam que eles não devem nada a gente sobre a América Latina o ESCER permite afirmar corretamente que exceção sua pobreza histórica foi resultado da cobiça das metrópoles europeias ou seja nós enriquecemos outros e continuamos miseráveis e enriquecemos países europeus letra A número 2 letra A 3 a respeito da política externa dos Estados Unidos em relação à América Latina nos séculos 20 leia esse trecho não foi a toa que os Estados Unidos reconheceram a soberania cubana pelo fim da emenda Plat retiraram tropas de fuzelos do Haiti e da Nicaragua deixaram de intervir nos assuntos internos do Panamá e da República Dominicana toleraram o governo da Frente Popular do Chile ofereceram créditos ao governo de Getúlio Vargas no Brasil para a construção de empresas hiderúrgicas de volta redonda aceitaram timidamente a naturalização do petróleo do México de Lázaro Cárdenas e etc é claro que tudo isso é uma contrapartida são muitas as situações nas quais ficam evidentes as pretensões norte-americanas com a adoção da política de bobo em ciência é o intervencionismo dos Estados Unidos ok combates na leitura num texto são estudos fáceis que se pede qual foi a principal pauta política externa dos Estados Unidos com relação à América Latina na segunda metade do século XIX ela se baseou em páticas imperialistas na famosa política de boa vizinhança ela buscava mercado consumidor aqui na América Latina ok ela buscava os mercados consumidores na América Latina ela interviu nas políticas locais mesmo que não seja financiando cooptando a elite por meio da política de boas vizinhanças para fortalecer a sua economia e conseguir vender os produtos eles queriam o que mercado consumidor para os seus produtos da sua indústria deu certo professor deu certo ok b explique quais eram as contrapartidas cobradas pelos Estados Unidos em troca do apoio às medidas tomadas pela América Latina galera a gente estava no meio da guerra fria então a primeira coisa que eles faziam era exigir apoio condicional aos Estados Unidos além disso vamos lá vírgula eles cobravam altíssima taxa de juros pelos empréstimos ou então terceira coisa vantagens comerciais eles exigiam que a gente abrisse o nosso mercado consumidor mesmo não querendo então era apoio condicional à política americana naquele contexto da guerra fria empréstimos cobrados a juros altíssimos e também aí no caso era a abertura das economias dos países aos seus produtos como forma até de pagamento nós a gente ficava sempre endividado era coisa interessante tipo os imigrantes que vinham para cá aí eles vinham para comprar na vendinha dentro da fazenda do senhor e o cara cobrava o açúcar dez vezes mais e você nunca conseguia pagar sempre ficava devendo é mais ou menos isso que os Estados Unidos faz até hoje ok depois a C além de Estados Unidos que outros países realizou intensa política imperialista no século 19 e 20 na América Latina a Inglaterra a Inglaterra historicamente agiu aqui na região da América Latina e também nos Estados Unidos até sua libertação eles sempre botaram em prática suas ideias imperialistas de conseguir matéria-primas e também ter mercado consumidor a mesma coisa dos Estados Unidos a diferença que eles vieram da Europa a Inglaterra sempre explorou aqui desde a época das grandes navegações ok 4 desencadeado pela bola imobiliária de Estados Unidos de 2007 a crise financeira atingiu o mundo todo em 2008 em dependência da quebra do banco Lehman Brothers em relação à América Latina nesse contexto apresente os principais efeitos da crise econômica segundo os países no Brasil no Brasil a crise econômica fez o governo adotar medidas para aquecer artificialmente a economia incentivar a indústria conceder ali o IPI a linha branca financiamento de carros para não diminuir o que? o consumo só que com o tempo a economia brasileira vai definhando o consumo vai diminuindo e nós mergulhamos nessa crise que começou em 2013 12, 13, 14 e a gente não percebeu essa que é a verdade na Venezuela desamastecimento de alimento principalmente afetando a população a queda da exportação da área principal que era o petróleo no mercado mundial diminuiu a indústria diminuiu o consumo o petróleo caiu o preço isso vai gerar desabastecimento e vai gerar também a migração muita gente da Venezuela vai fugir para a Colômbia para o Brasil procurando melhores condições de vida na Argentina também vai quebrar a economia interna desabastecimento de produtos desvalorização imensa do peso argentino a economia da Argentina também está quebrada que nem no Brasil e não consegue se recuperar foi até uma questão que eu botei no estúdio dirigido tranquilo? 5 a respeito da desigualdade social na América Latina lê o trecho a seguir é para marcar como verdadeiro e falso eu não vou ler o texto porque nós já lemos um bandão lá na pochila como é que fica a sequência? a sequência fica falso falso verdadeiro falso e verdadeiro questão 5 fica falso falso verdadeiro falso e verdadeiro ok? depois questão 6 é fato que os países da América Latina tem especificidades políticas e sociais no entanto a questão da violência é um fator comum entre eles a respeito desse tema analisa os gráficos a seguir taxa de homicídios no continente 2012 13 olha só América e África imenso taxa de homicídios nos países em 2013 olha só como vai aumentando também então o que era para fazer? segundo o gráfico 1 que continente apresenta a menor taxa de homicídios a menor e a maior a menor taxa de homicídios é na Ásia e a maior é na América ok? a menor taxa de homicídios é na Ásia e a maior é na América 2 de acordo com o gráfico que país da América Latina é o menos violento e qual é o mais violento? de acordo com o gráfico 2 o Chile é o menos violento e Honduras é o mais violento lá tem uma presença de cartéis e de grupos lá terríveis depois você dá uma olhada lá nos grupos que tem lá C pesquisa a respeito da situação política econômica do Brasil Venezuela e Colombia Honduras aponte os principais fatores que contribuem para o elevado número de taxas de homicídios nesses países registre os resultados ali em seguida galera eu coloquei um pesquisador dessa no estudo dirigido tem um monte de gente que foi na internet mas beleza estava lá na pochila o que faz um país ter uma alta taxa de homicídio primeira coisa alto índice de pessoas desempregadas miséria pobreza pode colocar lá miséria pobreza desemprego a presença muito forte vírgula de narcotráfico tráfico de drogas a presença vírgula terceira coisa a presença de muitos jovens no meio do tráfico de drogas que se matam se matam literalmente por qualquer coisa a falta de saneamento básico de saúde moradia dignidade é isso que faz justamente a criminalidade explodir você entender que sua vida não vale a pena você não tem nada a perder você escuta muito isso você não tem nada a perder o que você tem a perder nada não tenho casa não tenho família não tenho nada o que eu tenho a perder vou entrar no tráfico de drogas é aí que os jovens acabam se matando principalmente os jovens ok e o índice de violência cresce com as crises econômicas nunca esquecer disso tranquilo dúvidas pessoal dúvidas 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 reclamações dúvidas galera essa vai ser nossa última aula do ano desejo pra vocês aí umas boas festas não terminou do jeito que a gente queria a gente não vai se ver eu achei que não ia demorar tanto talvez a gente se encontre aí pelos corredores do Castro Alves ano que vem tô com a saudade imensa dos senhores eu tô terminando de acertar as notas fazer ali terminar de lançar tudo certinho e no dia 11 vocês vão ter o resultado final só que eu não vou poder comunicar aos senhores que a gente vai estar num dia de ação de graça a gente não vai ter saudades imensas não foi fácil esse ano foi um desafio imenso pra todo mundo mas a gente vencer ok saudades tchau tchau até a próxima quem quiser ficar aí pra tirar dúvida ou pra alguma coisa pode tchau foi difícil eu sei que foi difícil pra todo mundo tchau 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 tchau